Olá! Neste vídeo nós vamos falar do dia em que Alice e o Abelardo fazem amor. Mas antes do vídeo, se você gosta da novela, se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo. Vamos ao vídeo! Alice sabe há muitos anos que não é filha do Higiene e da Bárbara. E Alice está decidida a seduzir o Abelardo para engravidar e fingir que o filho é do Inácio. Alice começa a se aproximar cada vez mais do Abelardo, sabendo que ele não é o seu irmão. Alice seduz o Abelardo e os dois fazem amor. Alice engravida e mente e diz que o filho é do Inácio. E o Abelardo fica se sentindo culpado, arrasado, porque ele acredita que Alice é irmã dele. E mesmo assim, ele foi para a cama com ela. E o Abelardo fica revoltado e começa a fazer tudo o que Alice quer, se sentindo cada vez mais culpado por ter engravidado a Alice. Abelardo sabe que o filho da Alice é dele, mas não diz para ninguém. E na última semana da novela, a Juliana desmascara a cobrinha da Alice e diz para o Abelardo, para a Bárbara e para o Higiene tudo o que Alice fez. Juliana encontra a verdadeira mãe da Alice e leva na Morro Alto e faz ela dizer para todos que Alice é filha dela, não sendo filha do Higiene e nem da Bárbara, não sendo irmã do Abelardo. Abelardo que está lá fica chocado, fica arrasado. E a Juliana diz, Alice sempre soube que não era sua irmã Abelardo e ela se aproveitou, ela te usou, fez você se sentir culpado, fazer tudo o que ela queria, ela não presta. E o Higiene diz, que história é essa? E a mulher então conta que quando a Bárbara foi ganhar neném, o neném morreu e a Bárbara não poderia mais ter filhos e o Higiene estava viajando e ela tinha recém ganhado a Alice e não tinha condições de criar e deu o filhinho dela para a Bárbara criar como se fosse dela. E que a Alice sabe isso há muitos anos atrás, que ela até paga uma casa para ela morar na corte e que a Alice ajuda há muitos anos. O Abelardo fica chocado, diz para a Alice que ela não presta, que ela é pior do que todos já falaram, porque ela não presta, ela não tem sentimentos, não tem caráter. A Alice tenta se defender. Abelardo pega o seu filhinho emocionado e diz, agora eu não tenho mais vergonha de ser o seu pai, agora eu não preciso mais sentir vergonha de mim mesmo. E o Higiene, mais tarde, conversa sós com a Bárbara e com a Alice e perdoa a Bárbara e diz que a Alice, para ele, é filha dele, que não mudou nada do que ele sente pela Alice. E o Abelardo se sente aliviado por não ser irmão da Alice. O que vocês acharam, hein, gente? Você já sabia? Escreva nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus.